Flamengo hoje, aí me parece que o Santos joga hoje, me parece que o Bruno Henrique está pelo menos para ficar no banco, você tem o Gabigol que é um monstro, o De Arrascaeta, você tem o João Gomes que é bom volante, que jogou muito bom, o Lázaro é muito bom, o Lázaro que entrou, o que você pode falar sobre o Felipe Luiz que já é comentário? Salve, salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Separei para vocês aqui um trechinho do programa Os Donos da Bola, o que será que o Neto, Veloso, Souza e o Canhão deste jogo de Flamengo e Palmeiras, cara, dependendo do resultado do jogo, este vídeo aqui, pode ser importante você voltar aqui e assistir depois do jogo, tá bom? Muito bem, quero pedir para você que gosta do canal, aquele like, a sua inscrição no canal, se você é novo aqui, seja bem-vindo, inscreva-se no canal, tamo juntos, quero dar os créditos para a Bandi, créditos, direitos autorais, canal Os Donos da Bola, link na descrição aqui do vídeo como créditos, meu amigo, se embora então aqui para o vídeo porque este vídeo é top! É verdade, o jogo duro até para o Palmeiras, mas se o Palmeiras jogar com o time titular e da forma como começou a temporada, realmente pode vencer o Flamengo lá dentro, o Flamengo está se encontrando, depois de um carioca muito ruim com o Paulo Souza, o Flamengo melhorou, jogou bem contra o São Paulo, mas mesmo assim eu vejo o Palmeiras melhor, se o Palmeiras conseguir encontrar aquela velocidade que estava jogando, né? Esses últimos jogos do Brasileiro não conseguiu encontrar, mas se colocar aquela velocidade e sem o Navarro com o Rony à frente, o Palmeiras tem condições realmente de vencer o Flamengo lá e melhorar a sua situação no Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, Souza ganhando, que é a primeira pergunta para vocês dois, coloca o Palmeiras fazendo gols aí, o Palmeiras, Gustavo Scarpa, sem o centroavante, o que você pensa hoje no estilo que ele vai fazer com o Flamengo? Porque o Flamengo também meteu três anos, vai ter cinco no São Paulo, né? Foi bem contra o São Paulo. Pela postura do São Paulo. Pela postura do São Paulo também. O que você pensa, Veloso? É, o Flamengo jogou bem contra o São Paulo e principalmente essa marcação alta encaixou a marcação, o São Paulo não conseguia sair, as bolas roubadas ali propiciaram, né? Propiciaram. Propiciaram. As melhores oportunidades do Flamengo. O que é isso? Deram chance. Deram chance. O Flamengo fazer gols e até com a... Você enrolou a língua, você teve o tamanho de sua língua. Então, o Palmeiras tem que jogar realmente com velocidade e eu acho que tem que botar o Scarpa e tirar o Navarro pra esse jogo. Aí faz o forte do lado esquerdo. Faz forte, faz com velocidade, como o Palmeiras tá mais adaptado a jogar do que com o Navarro de referência, que foi bem na Libertadores, é o artilheiro, tudo bem. Mas pro brasileiro, o Palmeiras precisa de mais e precisa reagir. Vamos lá, Souza. Por que você disse que o Flamengo ganha do Palmeiras? Vamos lá. Vamos lá, Souza. Boa tarde a todos. Então, chega... Deixa comigo! Chega a madeira. Olha pra câmera 1. Deixa comigo! E você falou do bigodinho, do meu querido. Aí já saiu também em todo lugar. Saiu tudo no lugar. Olha, eu flatiei agora. E aí? Como você flatieou... Isso, isso. Olha só, eu ainda acredito que... Boa tarde a todos, né? O Flamengo ainda leva uma ligeira vantagem na parte tática, técnica, com relação ao Palmeiras, né? Claro que o Flamengo vai ter mais dificuldades contra a equipe do Palmeiras hoje, e não tenho nada contra o Palmeiras, vou deixar bem claro isso. É só uma opinião que ainda o Flamengo, esse ano, pra mim, é o clube que vai brigar em todas as competições, porque joga muito tempo junto, tá crescendo ainda a competição. Aí muitos vão falar, o São Paulo jogou mal. Não, o Flamengo tá jogando muito bem, né? Tem uma rascaeta aqui pra mim hoje, o Héctor Ribeiro, que voltou a jogar bola de novo. Então, eu acredito que por tudo isso, Crack Neto, o Flamengo leva uma ligeira vantagem. Quem você tá gostando do Flamengo hoje, aí me parece que o Santos joga hoje, me parece que o Bruno Henrique está, pelo menos, pra ficar no banco. Você tem o Gabigol, que é um monstro, o De Arrascaeta, você tem o João Gomes, que é bom volante, que jogou muito bem. O Lázaro é muito bom. O Lázaro que entrou, o que você pode falar sobre o Felipe Luiz, que já é comentarista da Globo, pra próxima... O Pablo foi relacionado pela primeira vez, o Felipe Luiz, que vai ser comentarista da Globo. A Globo já colocou ele como comentarista, e ninguém mete o pau nele na hora que ele não joga. Que por isso ele não tá jogando nada. O Isla me parece que joga hoje. Vamos, Souza! Pra mim, João Gomes e Lázaro, o Paulo Souza, achou esse equilíbrio que o Flamengo tava precisando, né? O Flamengo tinha jogadores muito ofensivos, o João Gomes aí deu esse equilíbrio defensivo na parte defensiva do Flamengo. E o Lázaro, o Lázaro tá sendo desequilíbrio do lado esquerdo ali, um menino com uma grata surpresa do time do Flamengo. Então, eu acredito que esses dois jogadores hoje são os principais jogadores da equipe do Flamengo. Canhão, o que você pensa do Palmeiras e do Flamengo? O Flamengo é muito favorito. O momento do Flamengo é muito superior, tem jogado muito mais futebol. Não tô nem me baseando muito pelo jogo contra o São Paulo, porque o São Paulo foi muito covarde, né? O quê? O São Paulo entrou como um time pequeno, pra apanhar de pouco. Ah, o Canhão, você tá de sacanagem, vai. Um time que ganhou 3x1, que pega o Palmeiras, toma dois gols em 15 minutos, como é que eu comecei a sobreviver? Covarde é uma palavra muito forte. Ah, a postura do São Paulo contra o Flamengo foi. Foi o quê? Covarde. São Paulo. São Paulo ficou encolhidinho como um time pequeno contra o Flamengo. São Paulo jogou de uma forma como um time pequeno contra o Flamengo. Você tem certeza do que você tá falando? Tomou 3, podia tomar 8. Foi muito mal. São Paulo, então, não tô nem me baseando pelo resultado e pelo desempenho do Flamengo. Tá se baseando o quê, então? O Campeonato Carioca? Xiii! Que o Flamengo perdeu? O Flamengo foi vice-campeão caráculo. É, por isso que eu tô te perguntando. Por que você tá se baseando no quê? Por isso que eu tô te perguntando. Os dois foram vice. Se não é o São Paulo e não é o Carioca, é o quê que o Flamengo tá jogando bem? É veloso. É a minha vez? É a sua vez, mas... É a minha vez, eu posso falar? Pode falar. Pode falar. Muito obrigado. Vai lá. O Flamengo tem individualmente melhores jogadores. Mato Grosso e Matias, é isso aí, Mato Grosso e Matias. O Flamengo tem individualmente melhores jogadores. O Arrascaeta tá jogando... Até que o Palmeiras tem, mas só que não ganha do Palmeiras. Hoje, por exemplo, Palmeiras começou o Campeonato Brasileiro muito mal. Um time que jogou os seis pontos e ganhou um, muito mal. Pelo elenco que tem, pelo técnico que tem, pela badalação que tem. Mas você não quer dizer que ele deve ser 3x1 hoje. Ganhar de oito aquele jogo da Libertadores, tá tudo certo. Enfrentou um time fraco, tinha que ganhar mesmo. Era pra enfiar 15, se pudesse. Tá tudo certo, sem problema algum. O Flamengo vive um momento melhor. Esse é o time do Palmeiras, vamos lá, lê lá, Canhão. O Santos vai jogar hoje, o Isla vai jogar. O Flamengo é superior. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo Piqueires. Zé Rafael, Danilo Veiga, Dudu, Navarro, Rony. Eu também colocaria o Scarpa, que é pra segurar essa bola com qualidade. Não vai jogar o Scarpa, não vai jogar o Navarro. Não, deve jogar. Tem que jogar o Scarpa. Tem o time do Flamengo aí? Tem que jogar o Scarpa hoje. Qual é o time do Flamengo, então? Vamos lá. O Abel tem que ser teimoso até um certo limite, né? Vamos lá, o time do Flamengo, o Santos, o Ilharão. O Ilharão, o Ilharão, Davi Luiz e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Lázaro, Arrascaeta, Gabriel e Everton Ribeiro, que é um baita de jogo bem contra o Sopoche. Esse time não é melhor que o do Palmeiras, não. Não? Esse time não é melhor. A gente pode dizer até que o ataque é melhor, com Arrascaeta, Everton e Gabigol. Mas o time não é melhor, não. Defensivamente, não. Não é melhor. Conjunto, não é melhor? Deixa eu lá, Castão. Conjunto, o Palmeiras é muito melhor. Conjunto, Palmeiras e Atlético se equivalem com os melhores conjuntos do país. E vou dizer uma coisa pra você, do jeito que tá jogando a zaga do Flamengo, se não ficar esperto hoje com o Dudu e com o Rony, toma uns três hoje no Maracanã. Muita gente criticava, né? Toma uns três, hein? Fica esperto. Rony e o Dudu jogaram os jogos anteriores. As zagas que eles enfrentaram não sofreram tanto assim. Tomara então que eles façam isso hoje, né? Tomara quem? Não. Não, porque eu não entendi que ele queria... Rony e o Dudu... Você entendeu o que ele quer dizer? Tomara que o Dudu e o Rony façam os gols. Ele tá nessa fase brilhante. Eu não entendi isso. Não, não, sinceramente, eu não entendi. Eu não entendi nada. Tomara que o Dudu e também o Rony façam os gols. Por quê? Eu sei que você não entendeu, que você colocou a palavra gols que eu não disse. Você não entendeu mesmo. Você não entendeu mesmo. Você chama de burro, então. Não, não. Eu não entendi isso aí. Aí, ó, o pessoal aí do portal aí, que eu não vou falar mal o nome. Eu chamei de surdo, você não ouviu. Aí, ó, o portal aí. O canhão me chamou de burro. E aí? Não, eu chamei de surdo, que você não ouviu o que eu falei. Não, eu não sou surdo. É que você tá com o ponto aí no ouvido, que estão falando da sua ordem. Não, não, você falou. O que ele falou, velho? Tomara que jogue. Você enalteceu. Vocês enalteceram o Rony e o Dudu. Nos outros dois jogos do Campeonato Brasileiro, eles não foram tudo isso. Dudu nem jogou. São bons jogadores. Mas eles jogaram. Que devem hoje, devem hoje fazer isso. Tá bom. Mas tem que ser o escarpo do lugar do Navarro. Deu pra perceber nitidamente que você é palmeireiro. Não jogou os dois. Você tá certo. Você tá certo, canhão. Coloca os gols aí que você quiser, Cacão. Se der a Rascaeta... Quem é melhor? Der a Rascaeta ou... Vamos lá. No futebol brasileiro hoje, você não achou. Acho que não tem, né? Olha que dificuldade pra eu fazer. Tem o Veiga. O Veiga tá jogando muito. Não, mas não é. O Veiga tá jogando muito, mas não. O Der a Rascaeta... Não, que diferente do quê? O Veiga e a Rascaeta? É igualzinho. É a mesma função. É a mesma função. Características diferentes. Não, não. É a mesma função. Desculpa. Entendo, entendo, entendo. É a mesma função. Sim, mas cara... Só que o Der a Rascaeta... O Veiga tem a bola parada, né? É, tudo bem. É isso, pênalti, tudo. Mas se deixar o Der a Rascaeta bater, ele vai também. O Der a Rascaeta, pra mim, é o melhor meio do futebol sul-americano hoje. Não tem pra ninguém. E o Rafael Veiga vem atrás. Não tem a dúvida disso. O seu resultado de hoje. Hoje... Nós quatro, vai. Pra mim, 2x1, Palmeiras. É, nós falamos ontem. 2x1 também. 2x0. Pra você. Flamengo. Galera, eu nem sei por onde começaram aqui a analisar o que eles falaram. Cara, eu deixei o vídeo correr, não quis me intrometer. Porque fica chato ficar parando o vídeo toda hora. Mas eu quero só ver o que vai acontecer no jogo e ver quem tinha razão aqui no vídeo. Cara, o Neto, definitivamente, né? Ele é tão corintiano que tá torcendo pro Palmeiras. E o cara é contra o Flamengo de todas as formas, né? Ele torce contra o Flamengo. Ele torce pro Palmeiras, mas não torce para o Flamengo. Problema dele também. Isso daí não tem nada a ver com isso. O Canhão e o Souza, né? Eles falaram sobre o jogo, né? Deram o ponto de vista deles como comentaristas, jornalistas. Vamos ser bem claros aqui. Souza e Canhão falaram como comentaristas e jornalistas. Os outros dois puxaram a sardinha só para o Palmeiras e ignorou o Flamengo, esnobou o Flamengo. Tipo assim, quem vai vencer o jogo é o Palmeiras e pronto, né? Eles não analisaram o momento dos dois times. O Palmeiras começou o campeonato brasileiro, tem um ponto, né? O Flamengo perdeu para o Ceará em casa, empatou contra o Goiás por 1x1, né? E o Flamengo venceu bem o São Paulo, empatou contra o Atlético Goianiense fora de casa. E os dois jogos da Libertadores, o Flamengo está encaixando, né, cara? É um trabalho novo, é um começo de trabalho do Paulo Souza e esse time tem tudo para dar certo. E eu acredito muito que uma vitória hoje vai colocar o Flamengo no rumo certo e a gente vai decolar. Se Deus quiser, vamos vencer aí meu palpite a 2x1, Mengão. E este vídeo é o seguinte, hein? Se o Flamengo vencer, compartilhem muito esse vídeo aqui, porque é muito importante a galera saber o que eles falaram antes do jogo. Tá bom, galera? Tamo juntos. Deixa o like aí para ajudar o nosso vídeo, o nosso canal. Inscreva-se aqui no canal se você é novo aqui. E eu vou trazer muito conteúdo bacana aí depois do jogo. Valeu? Saudações, rubro-negras. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho